E aí seus mobile que colocam a farinha no dedo pra subir capa, como vocês estão? Vocês estão bem? Então pessoal, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como que faz pra editar um vídeo de highlight aí, beleza? Que fica igual o PC e que você ganha mais visualização, mais inscrito Porque vamos falar né, quando você ver um vídeo de highlight bem editado e que o cara joga bem Você vai se inscrever no canal dele Então é isso que eu vim mostrar pra vocês Como que faz um vídeo desse, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, porque deu bastante trabalho E é isso pessoal, deixe seu like, ative aí o sininho se você quer mais vídeos assim e bora pro vídeo Começando aqui pelo KineMaster, que o download dele tá aí na descrição Eu sempre busco deixar a melhor configuração possível Então eu venho aqui em definições, olha aqui aquela engrenagem ali embaixo E venho aqui em configurações avançadas E vou estar adicionando essas configurações aqui, beleza? Você ativa ela, só não ativa essa primeira aqui, senão vai dar meio ruim, beleza? Aqui ó, continuar mesmo assim Agora você pode estar voltando, olha, e estar criando um projeto vazio Você clica nessa bolinha 16x9, que é o tamanho do YouTube Vai estar ficando desse jeito Agora você clica aqui em mídia, beleza? E vai estar pegando a sua clipada No meu caso, eu não tenho nenhuma clipada pronta Então eu vou estar pegando um vídeo aqui meu, beleza? Eu instalei um vídeo meu E vou estar usando como exemplo Mas como vocês podem ver Ele já tá todo editado Então eu vou cortar clipe por clipe aqui Pra mostrar pra vocês Rapaziada, aqui olha Acabei de cortar No total deu 5 clipes, beleza? Ficou desse jeito aqui Agora você vai estar fazendo o que? A gente vai criar um efeito de transição, beleza? Olha Você vai vir, ó Vai pegar essa setinha aqui sua E vai estar clicando, olha Nesse quadrado branco, ó Você vai estar clicando nesse quadrado branco Peraí, clica Agora você vai rolar pra baixo aqui E vai clicar em ganhe mais, beleza? Agora você vai estar vindo aqui, ó Nesse efeito aqui de tempo Que ó, vem nesse efeito de tempo Coloca ação E vai estar procurando o efeito chamado aceleração, beleza? Eu já tenho ele aqui Então, olha Você vai estar clicando nele E vai estar pegando esse efeito número 6 Agora você vai vir nessa barrinha de tempo aqui, beleza? E vai deixar no meio do 0.5 e 1.0, beleza? Você vai deixar no meio dos dois aí Dessa forma E agora vamos ver como ficou, rapaziada Vamos ver Ficou bem top Agora eu vou estar vindo aqui no próximo quadrado branco, olha Você vem aqui no próximo quadrado branco E vai estar pegando o giro de velocidade Que também tem aí na loja Só você estar baixando E vou estar pegando o número 1 aqui Vou deixar a minutagem em 0.7 também Vou aqui no próximo Aceleração novamente E dessa vez vou estar pegando o efeito 4, beleza? Aqui ó E vou deixar 0.7 E agora eu vou estar vendo como ficou Olha Ficou bem top mesmo Eu gostei Agora você vai estar vindo aqui no começo do vídeo Olha Arrasta aqui pro começo do vídeo Aqui ó Vem pro começo do vídeo Você vai estar clicando aqui em música No canto direito Vai estar vindo aqui pra baixo, beleza? Aqui ó Vem pra baixo E vai estar só pegando a sua música Cuidado que algumas tem direitos autorais Ó É só você estar clicando no mais E vai estar ficando desse jeito ó Com a música de fundo E as clipadas com as transições da hora Olha Caso o seu gravador não grave áudio interno Você pode estar adicionando alguns barulhos, beleza? É só você estar pegando essa sua agulha vermelha E bem na hora que o personagem dá o tiro Você vai estar adicionando o som, olha Agora Pra adicionar Você clica aqui em música Ó Vai vir aqui pra baixo E vai estar Pegando esse aqui ó Som da deserto para edições de vídeos Download Você vai estar clicando nesse mais Vai estar clicando no mais Num ok, quer dizer E vai ver como ficou, olha E você vai estar fazendo o que? Você vai estar sincronizando Então ó Você ajusta aqui Deixa eu estar tirando o som dessa clipada Você vai estar ajustando o som da deserto Com a sua clipada, beleza? Tem aquele som de instaplayer Que é um Tum É só você sincronizar também, beleza? É a mesma coisa ó Eu já sincronizei Agora Eu vou estar pegando Eu vou estar colocando nessa clipada também Vou estar tirando o volume E vou adicionar o mesmo som Nessa clipada também E se vocês quiserem Eu posso estar trazendo Um pack com som de 12 nova 12 velha Desert MP40 AK Beleza? É só comentar aí Agora Sobre a câmera lenta Você vai estar vindo aqui no final da sua clipada Vai clicar aqui em mídia Segundo plano E vai estar pegando o segundo plano preto Beleza? Agora dá um ok E você vai estar adicionando a sua clipada Depois ó Vai estar ficando fundo preto E depois da sua clipada Beleza? Desse jeito Agora você vai clicar aqui ó Nesse símbolo de salvar Vai colocar a melhor qualidade possível E vai estar clicando em exportar aqui Beleza? Desse jeito Aí vai estar exportando bem rapidinho E eu já volto Aqui Já exportou aqui Beleza? Agora você vai estar fazendo o que? Você vai voltar aqui Olha Você clica nesse símbolo de voltar aqui E vai estar criando um novo projeto 16x9 Clica aqui 16x9 Você vai estar vindo aqui em mídia E vai pegar o vídeo que a gente acabou de exportar Que você dá um ok Agora com seus dois dedos Você vai estar esticando Olha Para dar Para o vídeo ficar maior Beleza? Para a gente ter uma precisão maior também Agora você vê onde acaba o fundo preto Vai estar clicando no vídeo Vem aqui na tesoura E aparar na esquerda Beleza? Agora você seleciona o vídeo Vem aqui no botão de exportar E vai estar exportando Entrando aqui no Smoked Action Que é um aplicativo que eu uso para fazer minha câmera lenta E você pode abaixar ele pela Play Store Você vai vir aqui Open File E vai estar pegando o vídeo que a gente acabou de salvar Beleza? Agora você vem nessa barra de velocidade E vai estar deixando aqui no 13 Clica nesse símbolo de configurações aqui Aí vai nessa Aqui ó Você vai abrir aqui No canto direito Você vai deixar o primeiro e o último ativado Aqui ó O primeiro e o último E no canto esquerdo Os dois de cima Beleza? Agora você vem em opções avançadas Vai deixar o FPS no original E vai clicar em aplicar Agora em salvar E vai estar vindo aqui ó Em exportar share Beleza? Aqui ó Exportar share E vai estar salvando Vai demorar muito Mas o resultado vai ficar sensacional Voltando aqui ao KineMaster Você vai estar clicando no projeto que a gente fez aqui Olha Clica no projeto Vai estar clicando nessa bolinha aqui Vai vir aqui para o final Vai estar apagando a clipada e o fundo preto Beleza? Clica nele Clica na lixeira Que vai estar apagando Agora clica em mídia E vai estar pegando aqui ó É o vídeo que a gente salvou Lá no Smoke Action Beleza? Pessoal Eu estou pensando aqui Eu vou deixar o efeito só do tiro para trás Beleza? O efeito de câmera lenta Eu acho que vai ficar bem top Aqui ó Eu vou estar tirando a música aqui da clipada Para ficar melhor Ó Você vai estar vindo aqui na camada que você quer o efeito Aqui ó Vem aqui na camada E vai escolher onde que vai ficar Beleza? Aqui ó Eu quero como eu falei Que o efeito fique do tiro para trás Então vou vir aqui na parte do tiro Aqui ó Vem na parte do tiro E aparar a esquerda Beleza? Aqui ó Aparar a esquerda Vou estar removendo a parte do tiro para trás Vou vir aqui na câmera lenta Aqui ó Vem aqui na câmera lenta Vou estar procurando a parte que eu dou o tiro Aqui ó Dou o tiro Vou estar clicando E aparar a direita Beleza? Agora eu vou estar fazendo o que? Vou pegar a clipada Vou estar arrastando para trás E eu acho que ficou muito lento Então vou estar clicando na clipada Vem aqui ó Velocidade E vou estar deixando 1.5 E vou testar se ficou muito lento Vou ver se ficou bom Se ficou certinho Ficou da hora pessoal Eu gostei Então vou estar clicando aqui em exportar Beleza? Vou deixar melhor qualidade E vou estar clicando em exportar novamente Então é isso pessoal É só você estar continuando Se você quiser adicionar algum efeito Você pode estar adicionando Beleza? Eu tenho vários e vários efeitos aí no meu canal É só você procurar o efeito que você queira Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Fique com Deus E até o próximo vídeo Então é isso Se você viu até aqui Comenta a bala Beleza? E falou